Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo a Bolsa de Valores de São Paulo. Vamos acompanhar agora a entrevista coletiva sobre o leilão da linha de transmissão da usina hidrelétrica de Belo Monte. Presidente de concessões, permissões e autorizações de transmissão e distribuição, o Fernando Colli, ele é o vice-presidente da Comissão Especial de Licitação, o doutor Moacir Bertol, representando o Ministério de Minas e Energia, ele que é secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético, o José Carlos Miranda Farias, representando a Empresa de Pesquisa Energética e o doutor José Carvalho, representando a Eletrobras e o consórcio IE Belo Monte, que foi o vencedor do leilão. Eu vou pedir um favor a vocês, por favor, que não façam perguntas antes da chegada do microfone, que tudo está sendo gravado e isso vai facilitar o trabalho da gente e que, ao fazer a pergunta, vocês, por favor, se identifiquem pelo nome e pelo veículo. Vou pedir que o doutor André Pepitoni inicie com a sua fala e agradeço a presença mais uma vez de todos. Bom dia a todos. Cumprimento meus colegas aqui na mesa, meus colegas de colegiado na ANEL, diretor José Jurosa Júnior, diretor Reivi Barros, os demais membros da ANEL presente na mesa, o superintendente de concessão de transmissão, o Ivo, e o vice-presidente da comissão de licitação, Fernando Colli. Cumprimento doutor Moacir Carlos Bertol, subsecretário de Planejamento Energético do Ministério, doutor Miranda, diretor da EPE, e o doutor José da Costa, representando aqui o consórcio vencedor do leilão. Bom dia a todos os senhores. Vou registrar que começamos o ano de 2014 já em plena atividade, é o primeiro leilão de uma série que pretendemos desenvolver no decorrer de 2014, aqui, inclusive, na Bolsa de Valores. E quero dizer aos senhores que o leilão realizado na manhã de hoje foi um sucesso e representa um sinal de otimismo no momento atual. E cumpriu com o seu objetivo, que é permitir que grandes blocos de energia sejam escoados da região norte do país, sobretudo, no caso, no estado do Pará, para o centro de consumo. E, nesse lance, vamos chegar até a divisa do estado de Minas Gerais com São Paulo. Nós tivemos três participantes, três consórcios participantes. O deságio maior de 38%. Tivemos um deságio de 11,49% e outro de 4,93%. Isso conferiu o resultado com uma RAP de R$ 434,647,038,00 para o consórcio formado pela empresa chinesa State Grid, pela Eletronorte e por Furnas. Então, isso foi um grande resultado. Primeiro, porque vamos ter a obra. Nós temos a obra, temos o compromisso de construção em 46 meses. Então, a sociedade brasileira, o consumidor de energia, vai contar com um bloco importante, e digo, de energia limpa e renovável do norte do país para o principal centro de consumo e com um preço, como sempre, a agência reguladora atuando, atuando com sua expertise na regulação econômica, buscando a modicidade tarifária. E a modicidade tarifária, entenda-se, remuneração justa para os investidores e um preço adequado para permitir a segurança e a qualidade do serviço para os consumidores. E, mais uma vez, só me cabe aqui ressaltar o êxito do leilão que tivemos, pois esses objetivos foram alcançados. Bom, questiona a mesa se alguém gostaria de falar. Nós já, de imediato, passaremos a palavra para a imprensa. Podemos conduzir, então, Jorge, já. Bom dia, Ana Flávia, da Reuters. Gostaria de perguntar, principalmente, aos vencedores, Eletrobras, como vocês conseguiram chegar a esse deságio, principalmente considerando que os outros deságios tinham uma diferença muito grande. E, aproveitando também nessa mesma pergunta, queria saber se vocês fecharam o financiamento com alguma entidade chinesa também e já fecharam pré-contratos para os equipamentos. Obrigada. Muito obrigado. Em primeiro lugar, cumprimento aqui os membros da mesa, os diretores da ANEL, Pepitone, Jorosa, Reive, o representante do Ministério, Bertoli, o Miranda e todos os demais aqui presentes e participantes da mesa. Queria dizer que a primeira que eu queria enfatizar é a nossa parceria com a State Grid. É uma parceria de sucesso, que ela já tinha até começado numa obra pequena, numa linha de transmissão que ligava uma subestação que já era operada pela State Grid, numa outra que era operada por Furnas e a linha de transmissão correspondente. Então, foi a primeira experiência que nós tivemos. Como todos devem saber, a State Grid é hoje, em ativos, a maior empresa de energia elétrica do mundo. Tem uma experiência muito grande já em sistemas de extra alta tensão e corrente contínua, em 800 KV, na China e em alguns outros países do mundo. E juntando com a grande experiência do sistema Eletrobras. Nós todos sabemos a experiência que Furnas tem, já aí de alguns anos, algumas décadas, na operação, com muito sucesso, do sistema de transmissão de corrente contínua de Itaipu. E agora, recentemente, a nossa grande experiência... O celular troca nas horas mais imprópria, né? A nossa grande experiência também no complexo do Madeira. Realmente, uma experiência muito grande na realização daquela obra. O primeiro Bipolo já está concluído e estamos agora fazendo o segundo. E, dessa vez, tivemos também a experiência de sair de Belo Monte, com o grande conhecimento que nós temos aí do pessoal nosso da Eletronorte, até o estado natal do Josias, né? Que é o presidente da Eletronorte. E chegando em Minas Gerais, divisa com São Paulo, Minas, que é, vamos dizer, um dos estados que Furnas tem o seu foco e o estado natal do presidente Flávio Descartes. Então, isso tudo mostra, sim, um sucesso dessa nossa parceria. Linhas de 800 KV no mundo, nós temos hoje, que eu acho que é em operação, só na China. Laboratórios de 800 KV nós temos na China e podemos, com muito orgulho, anunciar que, em brevemente, teremos também todas as condições de fazer esse teste de equipamento no Cepel, quer dizer, uma coisa que muito orgulha o Brasil de termos, então, essa fronteira da tecnologia. Mas um ponto que é muito importante também é que todos os equipamentos que vão ser usados, que já são fabricados no Brasil, nós vamos comprar da indústria brasileira. E aqueles que ainda não são, vão ter mais de 60% de grau de nacionalização. Então, esse também é um ponto, assim, importantíssimo. Por que nós conseguimos esse sucesso? Exatamente por unirmos a experiência dessas três grandes empresas. A tecnologia que tem de construção, a tecnologia que tem de operação, a tecnologia que tem de financiamento, de desenvolver projetos, cursos de operação e manutenção, enfim, uma série de pontos que fizeram com que fosse possível a gente ganhar esse leilão com esse deságio. O que, aliás, é muito bom para o consumidor brasileiro. O consumidor brasileiro, então, ele tem a sua tarifa, vamos dizer, mais módica a partir dessa nossa participação. Então, eu diria que nós estamos satisfeitos com o nosso retorno, eu acredito que a State Grid esteja, mas, acima de tudo, está satisfeita e de parabéns, além dos promotores aqui representados, o Ministério de Minas e Energia, a ANEL, a EPE, mas, principalmente, o consumidor e a sociedade brasileira. O financiamento vai ser grande parte com o BNDES, alguma coisa com a FIFGTS, alguns aspectos de lançamento de debêntures e alguma coisa chinesa. Olha, eu diria que a maior parte vai ser o financiamento com o BNDES. Ainda, vamos dizer, estamos acabando de fazer essa estruturação completa, mas o BNDES é entre 50% e 55%. Oi, boa tarde, bom dia ainda. Ana Rita, da agência CMA. Eu queria perguntar também ainda para o consórcio de Belo Monte sobre a questão da divisão dos investimentos. Se você já tem mais ou menos, se vai ser, enfim, relativo à participação no consórcio, se tem alguma divisão temporal, se a State Grid deve entrar com a primeira parcela, deve começar a entrar com os investimentos iniciais, já que a Eletrobras está no momento de restauração financeira. Se tem alguma discussão nesse sentido de divisão dos investimentos. Obrigada. Bom, na participação, a State Grid tem 51%, Furnas 24,5%, a Eletronorte 24,5%. Mas existe um acordo acionista, todas as decisões, elas têm que ser tomadas por consenso. Então, vamos dizer, o sistema Eletrobras, através da Eletronorte e Furnas, tem essa voz de comando. O capital vai ser aportado, vamos dizer, à medida da necessidade, na proporção das participações das empresas. Eu queria saber se você... Bom, qual é o veículo chinês que deve... Que banco chinês deve financiar, só para a gente não ficar supondo e supor errado? Não, é a própria State Grid. É a própria State Grid? Não é o... Nenhum banco chinês. Que proporção, mais ou menos, 20%, 15%, 15%, 15%, 15%, 15%. É bom, pode chegar a tanto... Eu diria que é uma parcela, vamos dizer, em torno de uns 10%, mais ou menos. 10% de capital chinês, tá. E eu queria saber se vocês já... Com quais empresas vocês já fecharam que vão participar? Quem vai construir? A construtora? Quem vai ser o fornecedor do equipamento? Eu quero saber se você pode me abrir mais detalhes sobre isso. Na linha de transmissão, nós temos... Foram divididos em alguns lotes. E são, vamos dizer, fornecedores tradicionais. E da subestação que as conversoras, vai ser com a Simens. É que deu o menor preço, um alto índice de nacionalização, né? E tem também uma tecnologia reconhecida a nível mundial. Ah, tá certo. E eles se comprometeram a produzir no Brasil, é isso? Uma parte dos equipamentos, é isso? É, é um grau de nacionalização de cerca de 60%. Agora, da linha de transmissão e os outros componentes, é 100% nacional. 100%. E eu queria só saber, esse contrato com a Simens, é de quanto você pode revelar? De quanto vai ser? Se falava em algo em torno de um bi, esse contrato. É mais ou menos o dobro. É dois bi, dois bilhões de reais. Não, eu não peguei o som. É dois bilhões de reais, é isso? É, em torno, ela perguntou se era um bilhão, eu falei, olha, em torno do dobro. É dois bilhões. É um bilhão de dólares, né? É isso. É dólar? Não, é em real, né? É, em real, são dois bilhões de reais, é isso, o contrato. E a construtora não está decidida, você não pode falar... É a construtora, Flávio T.C., não sei se você podia... São várias. São várias? Ah, está bom. São oito lotes. Não é uma só. São oito lotes e houve um leilão. Sim. E várias construtoras participaram, o menor preço de cada uma ganhou. Ah, está legal. E eu só posso fazer mais uma pergunta. Sobre conflitos fundiários, vocês esperam que essa linha, porque ela tem 2 mil quilômetros, isso vai passar por fazendas, eu imagino, por alguma área de preservação ambiental, eu queria saber, do ponto de vista ambiental e fundiário, se vocês estão prevendo algum problema, conflito. Olha, isso é a única certeza que a gente tem, né? Que, numa linha desse porte, né, de 2 mil e 100 quilômetros, praticamente, mas esse é um grande diferencial que nós temos, está certo? O sistema Eletrobras é o conhecimento de diversos projetos que foram feitos e, mais ainda, da área que vai sair. Quer dizer, ali é o dia a dia da Eletronorte, na área do Norte, e o dia a dia de Furnas, né, na área do Sudeste. E até mesmo os estados natais dos nossos presidentes, como eu já tinha comentado aqui, né? Se me permite, eu gostaria de complementar. É que os estudos feitos foram de tal forma que o corredor da linha, ele vai na área que tem menores problemas de impactos. Não tem, evita a área indígena, evita a unidade de conservação, evita zonas urbanas. Então, é algo que foi feito no sentido de que, se tivesse o menor impacto e menores conflitos. Mas, como disse o presidente, claro, sempre vai ter negociações com os proprietários para a passagem da linha. Isso é natural em qualquer linha, desde sempre. Bom dia, André Magna Bosco, da Agência do Estado. Só para deixar mais claro, no último leilão, no final do ano passado, a Thaisa estava aqui, ela apresentou uma projeção de valor de investimento. Existe uma estimativa de mercado. Vocês têm uma visão mais clara de qual seria o valor do projeto total? Olha, o Anel soltou o edital com o valor em torno de 5 bilhões de reais, está certo? Mas é com esse valor que vocês trabalham ou vocês acreditam que o valor seria um pouco mais baixo? Nós negociamos aí na construção e esse foi um dos diferenciais que nós tivemos, está certo? E, naturalmente, até a confidencialidade dos contratos não me permite eu abrir com clareza todos os dados. Mas dá para dar alguma ordem de grandeza? No último leilão, a Thaisa, que participou do projeto de estudo, ela falou em 4 bilhões e meio. Dá para falar alguma coisa, mesmo que em ordem de grandeza, mas esse valor de 500, ele conseguiria chegar em um patamar já mais próximo de 4,5? Desculpa, o valor de 5? Eu diria, pelo menos, que você não está muito longe, não, vamos dizer assim. Mas vamos continuar 5 ou para baixo? Para baixo, é claro. Para baixo. Mas não está muito longe, não. Não, eu posso dizer que está mais próximo dos 4,5 do que dos 5, é isso? É. E ao longo de quanto tempo vai ser esse investimento e quanto vai ser logo de início, os dois primeiros anos? Agora nós vamos atuar muito nas licenças ambientais, está certo? E a óbita prevista para mais ou menos, são 4 anos, 44 meses, 46 meses, quer dizer, praticamente 4 anos. E a gente espera até entrar com ela em operação um pouquinho antes. José Wagner, do Jornal da Energia, quanto à taxa de retorno que vocês estão trabalhando nesse investimento aí? Está na casa dos dois dígitos, mais, menos? Olha, esse é um fator assim que eu diria que é um pouco reservado na empresa, mas hoje, nas condições do Brasil, vamos dizer, hoje uma economia muito mais estruturada, as condições financeiras, as garantias, fazem com que dificilmente se trabalhe hoje com dois dígitos. Você pode ver a própria, o VAC que a ANEL aceita, ou determina, ou define, em termos reais, normalmente são valores de um dígito só. Sou o Darlan, do G1. Queria aproveitar a oportunidade, no momento em que o país teve um problema de desligamento de energia, apagar problemas em linhas de transmissão. Então, essa é uma tecnologia nova, queria saber o que nós teremos de novidade, de avanço tecnológico e maior segurança, até mesmo o que está se prevendo para a chance de um desligamento seja muito menor com essa linha do que a gente tem hoje. É, você vê, se a gente pegar a performance, por exemplo, da linha de transmissão que nós temos maior experiência, mais de 30 anos, né, Flávio? A linha de Itaipu, a performance dela, quando tem alguns indicadores internacionais, que é o índice de defeito por quilômetro, né, é tão pouco que fala até por 100 quilômetros, às vezes por mil quilômetros. A performance dessa linha de Itaipu é muito boa, exatamente pelos estudos que já foram feitos, por a proteção que existe, o NBI, que é o nível básico de impulso, né, especialmente sobre tensões. Então, a gente acredita, a disponibilidade das máquinas, o que nós negociamos com a Cimes é melhor do que a exigida pela Nel. E temos certeza também que a performance dessa linha de transmissão vai ser ainda superior à excelente performance que nós temos na operação da linha de Itaipu, né, que é operada, com esse sucesso todo, por Furnas. E, ao longo do tempo, isso aí foi dando uma tecnologia de operação e manutenção para Furnas muito grande e, agora, na construção, novamente, por Furnas, Eletronorte, Chesf, Eletrosul, naquele outro bipólio do Rio Madeira. Mas, mais do que isso, é o nosso centro de pesquisa. E que, como eu disse para vocês, hoje, ele passa, já agora, esse ano, a ter condições de testar. Hoje, ele testa equipamentos em corrente alternada até 750 KV, corrente contínua até 600 KV. Agora, ele vai ter condições de testar equipamentos até 1.100 KV e de corrente contínua de 800 KV, mais ou menos 800 KV. No Hemisfério Sul, na América Latina, é o único laboratório que vai ter essa condição. E, fora disso, talvez só na China, pelo que eu conheço, que tem essa condição de fazer teste desses equipamentos. Bom, isso não é só testar o equipamento, é desenvolver tecnologia. Desenvolver tecnologias que muitos que foram desenvolvidos lá pelo CPL, junto com o nosso pessoal, virou norma internacional. Então, isso põe o Brasil numa posição de vanguarda, como eu disse aqui, na fronteira do conhecimento tecnológico da energia elétrica no mundo. Isso é muito importante para nós todos. Aproveito aqui e cumprimento o trabalho do Ministério, da ANEL e da EPE, que são os responsáveis pela condição da política, pelo planejamento e pela regulação do setor elétrico brasileiro. Só para esclarecer, então, será a mais moderna que o país terá e, em termos de extensão, é a segunda maior, a primeira maior. Eu queria contextualizar essa linha em termos de tecnologia e relevância. É uma das maiores, porque ela vai ter em torno de 2.050 quilômetros, 2.092 quilômetros. É um pouco menor do que a do Madeira, da 2.300, é um pouco menor do que a do Madeira, mas uma capacidade de transporte maior. Em torno aí de quase 7.500 a 8.000 MVA de capacidade de transporte do Amazonas para cá. Quer dizer, então, é importantíssimo para o setor elétrico brasileiro. Como já foi dito, trazendo energia do Amazonas, a energia que foi aqui ressaltada pelo André, é uma energia limpa, a fonte hidrelétrica nossa, nessa dádiva que Deus nos deu, trazendo para o centro de consumo, que é o Sudeste, com grande confiabilidade. Inzeida Costa, só para caracterizar a linha, já que foi perguntado, para vocês terem ideia, essa linha, então, ela sai do Xingu e vai até a subestação de Estreito. Então, a subestação de Xingu, que está no estado do Pará, ela fica no município de Anapu. Então, ela sai do município de Anapu, no Pará, até a subestação de Estreito, em Minas Gerais, que fica no município de Ibirassi. São 2.092 quilômetros. E, em seu transcurso, essa linha passa, ao todo, por 78 municípios, em quatro estados da federação. No estado do Pará, no estado de Tocantins, no estado de Goiás e no estado de Minas Gerais. E, para os senhores terem a magnitude do empreendimento que foi licitado na manhã de hoje aqui na Bolsa, nós estamos, vou trazer aqui os números, tratando de 25 mil quilômetros de cabo. Para vocês terem ideia do que é isso, o perímetro do globo terrestre na linha do Equador representa 40 mil quilômetros. Então, nós estamos um pouco mais que o perímetro do globo da Terra na linha do Equador. Sobre a faixa de servidão da linha, que é de 86 metros, isso vai proporcionar uma área de 18 mil hectares de servidão. A linha, em sua plenitude, terá 4.500 torres. E nós estamos falando aqui de 64 mil toneladas de aço. 64 mil toneladas de aço representa três vezes mais a quantidade de aço que foi empregada na construção do Estádio Nacional de Brasília para a Copa, agora em junho. Nós temos 70 mil toneladas de aço e alumínio para os cabos condutores. E, ao longo da linha, também 28 transformadores conversores. Então, é um empreendimento de grande magnitude. Os números impressionam e irá proporcionar, uma estimativa melhor que temos, 15 mil postos de emprego no país. Então, seriam esses os números, a pujança dessa linha de transmissão que vai ligar a subestação de Xingu à subestação de Estreito, em Minas Gerais. É o Wagner, de novo. Eu queria aproveitar a oportunidade para falar das próximas licitações. Se o Ivo pudesse falar aí, ou o Dr. André, quando acontecem as próximas licitações de transmissão, você tem já previsão para o segundo bipolo de Belo Monte. E também para a EPE, se temos tapajosa sendo aceitado esse ano, se puder falar também. Certo. Nós temos, sim, esse ano de 2014, ele vai ser um ano bem intenso em leilões. Então, nós temos já uma programação dos futuros leilões que diz respeito à transmissão. Nós já temos um leilão marcado, que é o leilão primeiro, leilão 1-2014, que está previsto para 9 de maio ser realizado aqui na Bolsa. É um leilão que vai contemplar 13 lotes. Hoje, nós tivemos um investimento de 5,1 bilhões de reais. Esse leilão de 9 de maio, o investimento hoje estimado é de 4,5 bilhões de reais. Então, nós já estamos vendo aí no primeiro semestre praticamente 10 bilhões de reais de investimentos só em linha de transmissão. Nós temos ainda, nesse leilão que vai ocorrer dia 9 de maio, praticamente nós vamos licitar 2.500 quilômetros de linha de transmissão, uma capacidade de transformação de 9 mil MVA. Temos um segundo leilão também de transmissão previsto, ainda no primeiro semestre, com a sessão, não está marcado, mas aproximadamente no mês de julho. E hoje, as melhores informações que temos, nesse leilão de julho, teremos aí investimentos de mais 1 bilhão de reais, praticamente, provavelmente, 5 lotes de transmissão. E para o segundo semestre, ainda estão estimados mais dois leilões. E entre esses dois leilões, um deles é a questão do segundo bipolo de Belo Monte. Esse segundo bipolo, esse primeiro nós estamos indo para Minas Gerais de Visa Minas-São Paulo. Esse segundo nós estaríamos indo em direção ao Rio de Janeiro, ao município de Nova Iguaçu. E eu vou pedir para o Moacir detalhar um pouco mais as questões no que diz respeito ao segundo bipolo de Belo Monte, que deve estar sendo licitado no segundo semestre. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o diretor André Picardo, da ANEL, pela excelente realização desse leilão, organização total. E cumprimento também os demais diretores da ANEL. Cumprimento o doutor Miranda, diretor da EPD, a empresa que fez os estudos para o planejamento desse empreendimento, dessa linha de transmissão. Quero cumprimentar o diretor, presidente da ONG, José da Costa, da Eletrobras. Quero cumprimentar o presidente do FUNAS, Flávio Dicá, presidente da Eletro Norte, Jusias. Parabenizá-los pelo excelente apresentado e que alcançaram esse leilão. E já explicado aí todas as vantagens dessa linha, a importância dessa linha para o setor elétrico brasileiro. O segundo bipolo, a EEP já providenciou os estudos, sinalizando a necessidade também para o início de 2019. O Ministério está finalizando essas análises e interagindo junto com a EEP e por esses dias aí a gente vai ter uma decisão se efetivamente vai fazer esse leilão no final do ano para poder entrar no início de 2019 ou se vai postergar um pouco a necessidade da entrada desse segundo leilão. Estou se fazendo uma análise eletroenergética da necessidade desse leilão. Mas o sucesso desse leilão aqui já é importante a sinalização para o segundo leilão. E como o André já falou sobre os leilões e transmissão, também para a EEP estão previstos vários leilões esse ano. Já temos definido três irmãos, 28 de março. Também o primeiro leilão, A-3, no dia 6 de junho. Os demais leilões vão ter mais um A-3. Alô, agora está. Agora melhorou. Vai ter outro leilão, um A-3, provavelmente, no primeiro semestre e dois A-5 no primeiro e no segundo semestre. Então, espera-se que durante esse ano tenha sete leilões de energia. A-1, três irmãos, reserva dois A-3 e dois A-5. Essa é a previsão. a programação detalhada ainda vai ser mais para frente que vão ser indefinidas. Detalhado, já definido, há menos três e três irmãos, como eu falei. Bom dia, meu nome é Leonardo, da TVNBR, da Voz do Brasil. A gente está comemorando hoje aqui a vitória infinitiva e consórcio, que é de uma usina hidrelétrica. Eu queria saber do Ministério quais são os estudos para essa questão de diversificar um pouco a matriz energética do Brasil. Estuda-se investir mais na questão, por exemplo, de energia eólica e outras fontes também. Queria que vocês detalhassem um pouco. De repente, o Miranda poderia falar também, por favor, nesse sentido. Olha, a matriz energética brasileira é bem diversificada. A predominância é de fontes renováveis. A energia que está crescendo mais cresce no Brasil é eólica, é eólica proporcionalmente à entrada de eólica. Então, tem uma previsão em todos esses leilões a continuidade da entrada de energia eólica. Prioritariamente, a fronte hidrelétrica, os derivados da cana, do bagaço, essas correspondem mais ou menos 63% da perspectiva de entrada de energia durante o horizonte do plano de Senal. Então, o incentivo para a eólica de fontes renováveis sempre tem e é o que está crescendo na matriz brasileira mesmo dentro da segurança energética e da demanda da necessidade de fornecimento de energia, que é algo em torno de 7 mil, 6 a 7 mil megawatts por ano até o horizonte de 2022, que o plano, o PDE, demonstrou isso aí. complementando e enriquecendo sua resposta, é importante até o que o presidente José Costa colocou. Esta é uma linha de ampliação da interligação norte-nordeste-sul-sudeste. É uma linha que está associada a também transportar essa geração eólica do nordeste, a geração a gás natural lá do Maranhão, onde está sendo implantado mil megawatts e as outras hidrelétricas que estão sendo implantadas na região norte. Então, é uma linha de interligação, é uma linha que trará energia disso que a gente tem obtido nos últimos leilões de energia, que é a diversificação da fonte. O nordeste tem agora, nos dois leilões que aconteceram no ano passado, nós contratamos biomassa de cavaco de madeira no nordeste também, duas usinas de 300 megawatts, a eólica, como o Moacir colocou, é a que tem sido, tem maior quantidade sendo contratada, também o gás natural que tem implantação, usinas no Maranhão e as hidrelétricas que estão sendo implantadas no norte. Então, é uma linha que, assim como a expansão, o segundo bipolo e toda a expansão de 500 KV que está sendo feita naquela região que entra em operação em 16, 17, que são as linhas Miracema-Giboés, Barreiras 2, Giboés-São João do Piauí, constitui uma armália, uma rede de transmissão que reforça a interligação norte-nordeste e transmite para a região norte-nordeste-sul-sudeste e transmite para a região sudeste todas as gerações das diversas fontes, da diversificação de fontes que a gente tem obtido nos últimos anos e que está previsto também no planejamento daqui para frente. Eu queria fazer uma pergunta, não sei, é sobre o investimento chinês no Brasil, eu não tenho ninguém da State Grid, mas se você pudesse falar pela State Grid, qual é a participação deles no Brasil? Isso é um investimento muito grande, eu acho que é um marco de avanço da State Grid no Brasil. o que isso representa e qual vai ser a participação de mercado que eles vão ter daqui para frente. Eu não tenho assim com toda a precisão, mas eu acho que a State Grid hoje das empresas de transmissão, quer dizer, as empresas que operam 230 quilovolts e acima, nessa malha do Brasil que tem aí em torno dos, sei lá, uns 120 mil quilômetros, a Eletrobras detém mais ou menos uns 55% desse total. A State Grid hoje, aí a impressão que eu tenho é que já é entre a quarta e a quinta empresa em termos de extensão de linhas de transmissão no Brasil. E naturalmente com essa linha agora ela pode até passar para uma posição melhor. Eu estou falando aí contando a Eletrobras, o sistema Eletrobras como se fosse uma empresa só. Então, agora pode ser que ela, até no ranking, ela melhore a posição. Está certo? É um player importante? Não, segunda não. Eu tenho a impressão que é porque tem a Taesa Semig, eu tenho a impressão que ela fica no quarto agora, possivelmente, mas eu não tenho certeza, talvez aqui algum companheiro da mesa possa comentar. Mas ela passa a já ter alguma participação importante no sistema de transmissão brasileiro. Mas, disparadamente, o sistema Eletrobras vamos dizer, detém 55%, mas mais do que isso, os troncos principais, quer dizer, eu até costumo falar com o Flávio aí, a rede básica da rede básica pertence à Eletrobras. Às suas empresas. Só uma complementação, a State Grid hoje ela tem várias linhas, não que ela construiu, ela adquiriu linhas prontas, ela adquiriu em grande parte dos espanhóis, que é a plena, então ela tem mais de 2 mil, tem quase 3 mil quilômetros de linha sob sua responsabilidade. Antônio Carlos da revista Brasil Energia. em relação à questão da tecnologia, eu só tenho uma dúvida, enfim, lógico, os avanços da Eletrobras são reconhecidos internacionalmente, mas nós tivemos uma questão em relação à linha do Madeira, que houve uma incompatibilidade entre a linha e as usinas, isso corre o risco de acontecer novamente em Belo Monte e como é que está essa situação no Madeira? Isso já foi resolvido? Me parece que havia a necessidade da importação de um equipamento para que houvesse essa compatibilidade. Então, gostaria de ter uma informação a respeito disso e também em relação à concatenação dos cronogramas entre Belo Monte e da linha, já que a intenção de antecipar, inclusive, a linha. Permita-me responder. Não houve incompatibilidade no processo da linha do Madeira. O equipamento que foi objeto de notícias, ele estava previsto no edital, ele entrou na data, foi tudo estabelecido no edital e as datas em que aconteceram, é claro, houve atrasos, pequenos atrasos, mas a data terminou sendo compatível com o desenvolvimento da obra das usinas e da obra da linha de transmissão e das conversoras. Então, o Ministério já esclareceu isso, já pode-se consultar o edital, no edital consta aquele equipamento, então, não houve, de fato, essa questão que foi noticiada e foi esclarecida pelo Ministério. quanto à questão da complexidade maior de gestão do processo de implantação das linhas do Madeira, nesse caso, mesmo que tivesse saído os lotes A e B e C, e não lote A e B, e não lote A e B, como saiu, primeiro, já tinha, quando a gente faz uma experiência, a gente aprende com essa experiência e, evidentemente, que questões que aconteceram lá na linha do Madeira não ocorreriam aqui. E agora, muito menos, porque é um único empreendedor. Lá nós tínhamos vários empreendedores que precisavam de uma coordenação. Aqui é um único empreendedor, então, não há esse risco de acontecerem erros novos, vamos dizer assim, porque as questões antigas não deveriam se repetir, foi tomado todas as providências pela ANEL, pela EPE, pelo Ministério, para que as questões, os problemas que ocorreram devido a ter vários empreendedores não se repetissem, pelo menos os mesmos. Mas, agora, com o empreendedor só, fazendo as duas conversoras e a linha, minimiza-se, praticamente, esse problema não deve existir. Eu queria saber se tem mais alguma pergunta e a propor uma última. Ana Flávia, por favor. Possível antecipação da linha seria de quanto? Dá para ter uma noção? O que isso significaria? Quando ela entraria? Seria pouco tempo, pode ser uns três meses, mais ou menos. Só para fazer um complemento, essa linha, ela se faz, ela foi planejada para permitir o escoamento a partir da 12ª unidade geradora de Belo Monte. Então, a usina de Belo Monte, ela tem dois blocos de casa de força. Nós temos o bloco Belo Monte com 18 casas de forças, totalizando, perdão, 18 máquinas, 18 turbinas franceses de eixo vertical e nós temos o eixo pimental. No eixo, no sítio de Belo Monte, cada uma dessas turbinas tem 611 megawatts de potência, cada turbina, o que leva a casa de força a ter 11 mil megawatts. E temos um eixo pequenininho, o sítio pimental, que são 6 turbinas cada uma com 38,85, o que totaliza a casa de força de pimental com 233 megawatts. Então, essa linha, ela se torna importante a partir da 12ª máquina de Belo Monte. E isso está previsto para acontecer a partir de 30 de janeiro de 2018. Então, em nome da ANEL, gostaria de agradecer a todos os porta-vozes as perguntas de vocês e desejar uma boa tarde. Você acompanhou ao vivo da Bolsa de Valores de São Paulo a entrevista coletiva sobre o leilão da linha de transmissão da hidrelétrica de Belo Monte no Pará. Venceu o leilão com o sócio IE Belo Monte formado pela Eletrobras e pela chinesa State Grid, que é a maior empresa de transmissão de energia da China. O grupo fez a proposta de receber remuneração anual de R$ 434 milhões para a construção, operação e a manutenção da linha de transmissão. O valor é 38% menor que o teto estabelecido pelo governo. No total, a linha terá 2.100 km de extensão e vai passar pelos estados do Pará, Tocantins, Goiás até chegar a Minas Gerais. A ANEL prevê um investimento de R$ 5 bilhões e a obra deve gerar 15 mil empregos diretos. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tocantins, O que é isso?